Vamos agora para os melhores momentos! GP da França! Bora! Alfa Tauri largou na décima posição Sumoda me passou O que buscar agora? Sumoda ali a roda com roda A situação de Sumoda E aí eu lembro que eu peguei do lado do Max Verstappen E agora com duelo com o Max Verstappen O Max já botou do lado ali E com tudo por fora o Max me passou Sumoda também tentando Defendendo a posição contra de Sumoda Defendendo a posição contra de Sumoda A minha direção estava meio mal regulada nessa posição Volta 4 Sumoda de novo Carconezo do padrão Tentando O que eu consegui fazer É o X X De Salada Aí Em segundo lugar Marcar um pontinho Marcar um pontinho Marcar um pontinho Sane Marcar um pontinho Ex-OR